A ESP é uma escola muito internacional que tem acesso para o mundo inteiro. O nosso aluno que entra aqui não vai só aprender sobre a economia brasileira, mas como a economia brasileira deve se integrar no resto do mundo. A ESP é uma escola altamente reconhecida pelas mais importantes escolas de business no mundo. O que significa que nós recebemos um grande número de alunos de fora para intercâmbio. E também realizamos esses programas para fora. Fomos para os Estados Unidos, fomos para Hong Kong. E o nosso objetivo é justamente trazer esse mundo para eles ou levar eles para esse mundo. Legenda Adriana Zanotto